Olá, caros alunos e concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Sejam bem-vindos para a revisão final para o concurso de Auditor Fiscal do ICMS Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é o professor Filipe Araújo e, para quem não me conhece, sou professor de Contabilidade Geral Avançada, Análise das Demonstrações Contábeis e Contabilidade de Cursos em cursos presenciais e online em todo o Brasil. E no Exponencial, nós estamos aí com os cursos em PDF e, em breve, videoaulas. E temos também lá cursos em videoaulas no Olá, Amigos. No Edital para Auditor Fiscal do ICMS Rio Grande do Sul, nós tivemos lá a disciplina de Contabilidade. Está previsto 30 questões, pessoal. Só que lá nós temos Contabilidade Geral, Avançada, Análise Empresarial e Financeira, que é a mesma análise de balanço ou análise das demonstrações contábeis e a Contabilidade de Cursos, tá? Lembrando, pessoal, a nossa previsão é de ter aí umas 20 questões de Contabilidade Geral e Avançada, 5 de análise e 5 de curso. Claro que pode haver 2 ou 3 para mais ou para menos. Lembrando que na prova de técnico, que foi recentemente para a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós tivemos 20 questões e foram 17 de Contabilidade Geral e Avançada, 2 de Contabilidade de Cursos e 1 de análise. Nós tínhamos até previsto 10 de Contabilidade Geral e Avançada, 5 de Cursos e 5 de análise. E eu disse até que 1 ou 2 para mais ou para menos, que aí foi parecida aí com custos, mas análise veio poucas questões. O que eu acho que vai ser diferente na prova de Auditor, que provavelmente eles vão pegar mais pesado, tá bom? Então, sem perder muito tempo, pessoal, só agradecer a mensagem de todos os nossos alunos, aos nossos alunos que foram aprovados para técnico do ICMS Rio Grande do Sul, alunos que foram aprovados para o ICMS Santa Catarina, teve aluno nosso que fez as 45 questões, ficamos muito felizes. E temos certeza de que nossos alunos que estudaram pelos nossos materiais para a prova de Auditor ICMS Rio Grande do Sul, e com essa revisão final, tem tudo para ir lá e gabaritar a prova, e ter bons desempenhos, e conseguir a tão sonhada aprovação. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Vamos lá começar a nossa revisão, que será dividida da seguinte maneira. Nós vamos fazer um vídeo, que é o primeiro, que vamos trazer a parte de Contabilidade Geral, e Avançada. Depois nós vamos ter um vídeo para análise empresarial e financeira. E aí, provavelmente, talvez não seja eu, vamos ter uma revisão para Contabilidade de Custos. Beleza, pessoal? Então vamos lá sem perder tempo. Então, revisão, Auditor Fiscal, ICMS Rio Grande do Sul. Então vamos lá, pessoal. Então, primeiro ponto, pessoal, é dizer quais os assuntos vocês devem priorizar nessa revisão final. Tá? Então, demonstrações contábeis. Vocês têm que saber, pessoal, as demonstrações contábeis é obrigatória, tá? E aí, foco principal para demonstrações que sempre estão presentes na prova, como Balanço, DRE e DFC. E com certeza virá pelo menos uma ou duas dessas outras três. Estrutura conceitual básica, que vem sendo cobrado muito. Investimentos, pessoal, questão quase certa, tá? Aí trazendo a questão de custo, MEP, Goodwill. Mensuração a valor justo, já foi cobrado em técnico, pode ser que venha cobrar, tá? A CESP gosta muito desse tipo de questão. Demonstração consolidado, também pode ser cobrado. Classificação de contas, operações com mercadorias, patrimônio líquido, reservas e dividendos obrigatórios é a questão certa. Instrumentos financeiros, temos novidades, então pode ser cobrado. Fatos contábeis e escrituração contábil. Depreciação, amortização e exaustão sempre cai. Ativo intangível, CESP também gosta muito. Teste de recuperabilidade, que pode vir aqui conjugado, tá? Com depreciação, amortização e exaustão. Provisão, cuidado, tá? Lembre de fazer as questões do técnico do ICMS Rio Grande do Sul, que tem uma questão lá que ela mudou o entendimento. E nós colocamos e respondemos dizendo que nós concordamos com o entendimento recente da banca. Lei 100.404 e ajuste a valor presente, que ele vem lá, trouxe duas questões na prova do ICMS para técnico do ICMS Rio Grande do Sul. Pessoal, para a gente não fazer um vídeo muito longo, tá? Eu vou focar essa minha revisão aqui em questões e alguns tópicos eu vou trazer uma revisão teórica. Porém, se vocês quiserem complementar, e eu recomendo muito, tá? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Não esqueçam de fazer pelo menos 5 a 8 questões da prova de técnico que estavam nesse resumo teórico, ok? Que eu vou fazer um genérico ainda, mas por enquanto eu fiz lá para a revisão, para a prova da Polícia Federal e do TCM Minas Gerais. Tem uma revisão teórica que trata dos seguintes assuntos, ok? Então, eu recomendo que você veja também essa revisão teórica. Eu digo que pelo menos 5 questões estarão de forma literal dentro desse resumo teórico, que vai tratar destes tópicos aqui que eu estou mencionando. E aí, a nossa revisão vai ser focada em questões desses tópicos e de outros e vamos fazer uma revisão teórica aí, por exemplo, de DFC, DVA e outros itens. Tá bom, pessoal? Então, façam essa revisão, mas não deixem de ver a revisão lá PFT-CM Minas Gerais que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Assunto importante que é provável que esteja em prova. DFC é uma demonstração contábil obrigatória, tá? De acordo com a Lei nº 6.404, de acordo com o CPC 26, tá? E aí, nós vamos ter as variações de caixa e equivalentes de caixa. Na análise, tá? Nós vamos poder fazer essa demonstração por dois métodos. Método direto e método indireto. E cada método, ele tem três fluxos. Operacional, investimento e financiamento. O que é que muda de um para o outro, Felipe? É só o fluxo operacional, tá? Que no método direto, eu pego as despesas e receitas que foram recebidas e ou pagas, tá? Porque tem que haver o recebimento ou pagamento, a entrada ou saída de recursos ligados às atividades operacionais. Então, recebimento de clientes, juros e dividendos, outras operações, pagamento de fornecedores, salários, despesas, impostos e outras operações. Eu vou ter o caixa ali. No caso do método indireto, eu vou fazer, tá? Um método da reconciliação. Eu vou começar com o lucro do exercício, o resultado. Vou fazer ajuste de receitas e despesas que não têm efeito no caixa e que não pertencem às atividades operacionais. O mais comum, depreciação, amortização e exaustão, perda ou ganho de equivalência patrimonial e prejuízo ou lucro na venda de bens do ativo não circulante. Aí, depois do segundo ajuste, eu vou trazer contas do ativo circulante e do ativo não circulante, tá? Exceto disponível, ligados à atividade operacional e do passivo circulante. Lembrar que quando for ativo, pessoal, eu somo a diminuição, é o inverso, e subtraio o aumento. Quando for passivo, eu somo o aumento e diminuo a diminuição. No fluxo de caixa da atividade de investimento, pessoal, geralmente é ligado, tá? Imobilizado, intangível e o ativo não circulante, investimentos. Quando ele compra, sai dinheiro, tá? Quando for à vista. Quando ele recebe, vende, ele recebe valores. E também financiamentos e empréstimos concedidos. Lembrando que aqui, se a operação for à vista ou quando ele receber esse valor. No caso da atividade de financiamento, pessoal, geralmente é ligado ao quê? A integralização de capital social e empréstimos e financiamentos. Tá bom? Aí o saldo final de caixa vai ser a variação líquida, o fluxo operacional, mais de investimento, mais de financiamento, mais o saldo inicial de caixa. Muito cuidado, pessoal, com a classificação de dois, três itens, né? São os juros pagos e recebidos, os dividendos e juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio pagos e recebidos, tá? A classificação principal, pessoal, a regra é a atividade operacional, exceto os dividendos e juros sobre capital próprio, que é a atividade de financiamento. E a classificação alternativa, pessoal? Quando for recebido, é operacional, quando for alternativa, é investimento. No caso dos pagos, tá? O que for operacional vira financiamento, o que for financiamento vira operacional. Felipe, se ele não mencionar nada na questão, aí você vai utilizar a classificação principal. Vamos para as questões, pessoal. De acordo com o CPC, constitui exemplo de fluxo de caixa associado à atividade de investimento, qual? Então, o pagamento a fornecedores, acabamos de ver, operacional. O recebimento de caixa decorrente de royalties, pessoal, é operacional. O recebimento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, também é operacional. O ganho ou a perda na alienação de imóveis. Opa, ó, imóveis, está ligado ao ativo imobilizado. Então, se eu tive ganho ou perda nessa venda, tá? E claro que eu recebi, aí eu vou estar no fluxo de investimento. Gabareto, letra D. E o pagamento a empregados ou por conta de empregados também é fluxo operacional. Beleza? DVA, pessoal. Então, vamos ver aí agora a demonstração do valor adicionado. Você precisa saber a estrutura, pessoal. Qualquer coisa vocês pausem, tá? E aí, deem uma olhada. Lembrando, quem é nosso aluno, pessoal, já tem aquele resumo lá no final do curso. Seja o curso de teoria e questões ou o curso de resumo e questões. Então, lembrem de dar uma olhada naquele resumo e fazer essas questões mais interessantes direcionadas com base na nossa revisão. Então, pessoal, eu vou ter aí as receitas que é formado por esses itens. Eu vou ter os insumos adquiridos de terceiros, que é formado por esses itens. Lembrando, observação importante, custo dos produtos vendidos, ele inclui os tributos recuperáveis, tá? Na DVA. Cuidado. Aí, eu vou ter o valor adicionado bruto, que é o pH 1 menos o 2, receitas menos os insumos. Depois, eu vou ter depreciação, amortização e exaustão, que são as retenções. O 5 é 3 menos 4, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Depois, o valor adicionado recebido em transferência, que é resultado de equivalência patrimonial, receita financeira e outras receitas que vêm de terceiros. Eu vou ter o valor adicionado total distribuído, que é o 5 mais o 6. E aí, depois, eu vou distribuir o valor adicionado em pessoal, tá? Lembrar que a FGTS pertence ao pessoal. Imposto de taxas e contribuições, imposto de renda, INSS, remuneração de capital de terceiros, juros, aluguéis, que a empresa contratou de terceiros, e remuneração de capital próprio, que é o juros sobre capital próprio, dividendos e outros itens, tá? Então, temos aqui uma questão. O que é que ele diz? Uma pequena indústria recebeu, pessoal, incentivo de um programa governamental de apoio à micro e pequena empresa, que lhe permite não pagar imposto durante os primeiros 5 anos de atividades, desde que divulgue a demonstração do valor adicionado. Em 2012, essa empresa, essa indústria, comprou insumos no valor de 200 mil e vendeu toda a produção por 700 mil. Os gastos relativos aos salários somaram 130 mil de salários, sendo 60 mil da produção. Se 60 mil é da produção, pessoal, a diferença, tá? que é 70 mil, vai ser do pessoal administrativo. A depreciação do período foi de 25 mil. E do lucro que ele teve, 50% foram para reservas e 50% foram para distribuição de dividendos. Aí ele diz, nessa situação hipotética, considerando a demonstração do valor adicionado correspondente ao exercício de 2012, é correto afirmar que? E aí ele traz algumas informações. E aqui, pessoal, com pouco espaço aqui, vamos tentar responder. Ok? Então, primeira coisa, eu vou ter as receitas, que é de 700 mil. Beleza? De forma simples e objetiva. depois eu vou ter menos os insumos adquiridos de terceiros. Tá? E é quanto, pessoal? Que são os insumos de 200 mil. E aí ele falou, tá? Esse valor aí já está incluído os tributos recuperados. Aqui eu vou ter depois o valor adicionado bruto. De quanto, Felipe? 500 mil. Aí depois, pessoal, eu vou ter depreciação, amortização e exaustão, que é negativo. No valor de quanto? 25 mil. Foi dado aí. Tá? Aí eu vou ter o valor adicionado, tá? Líquido. De 475 mil. E aí, pessoal, depois eu tenho o valor recebido em transferência. Eu não tenho receita de equivalência patrimonial nem receita financeira. Então, o meu valor adicionado a distribuir, tá? Será também de 475 mil. Beleza? E aí, Felipe, como é a distribuição do valor adicionado? Aí, pessoal, a distribuição do valor adicionado, distribuição do valor adicionado. eu vou ter para pessoal, ok? 130 mil, que foi dado na questão. E qual é a diferença entre 475 e 130, pessoal? Dá 345, que foi o que sobrou aí do lucro. e aí, aqui ele falou que 50% é para reserva e 50% é dividendos. Então, eu vou ter depois, tá? No item, remuneração do capital próprio, ok? Um valor de 50% de 345 mil dá 172. Vamos lá. Vamos ter aí, botar aqui embaixo. Vamos ter 172.500 e 172.500. Um para dividendos e outro para reservas. Então, a remuneração de capital próprio foi de 345. Agora, vamos lá responder as alternativas, tá? Então, ele diz, o valor adicionado tá distribuído, pessoal, pela indústria foi superior a 450 mil. Verdadeiro, não foi 470? Então, essa é a nossa alternativa. Letra B, ele diz, a indústria distribuiu menos de 100 mil de valor adicionado para os seus acionistas. Falso, pessoal, né? Ele distribuiu quanto para os seus acionistas aí? Ele distribuiu, na verdade, de dividendos, tá? 172,500. Então, foi o valor superior. Letra C, o valor adicionado líquido distribuído aos empregados foi superior a 180? Falso, foi inferior, 130. A indústria adicionou valor bruto de 700? Falso, de 500, tá? Tá aqui, ó. E o valor líquido adicionado pela indústria no primeiro exercício foi superior a 700 mil? Falso, o valor adicionado líquido foi de 475. Beleza? Continuando, Felipe, operação de arrendamento mercantil. Então, você tem que saber, pessoal, a diferença entre o arrendamento mercantil financeiro e operacional. No financeiro, os benefícios, riscos e controles ficam por conta do arrendatário, aquele que aluga o bem, né? Entre aspas. E no operacional, os benefícios, riscos e controles ficam por conta do arrendador. No operacional, pessoal, o arrendatário registra o bem como ativo, tá? No operacional, o arrendatário vai registrar esse gasto como despesa e o bem fica registrado no patrimônio do arrendador. Principais características para identificar o arrendamento mercantil financeiro, pessoal, a transferência da propriedade, tá? Do ativo para o arrendatário ao final do contrato. O valor residual do ativo, ele é mais baixo do que o seu valor justo, tá? Na data lá do término do contrato. O prazo do arrendamento refere-se a maior parte da vida útil econômica do bem. Beleza? O valor presente dos pagamentos mínimos totaliza substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado, tá? Muito próximo. E os ativos arrendados são de natureza tão especializadas que apenas podem ser utilizados, né, pelo arrendatário sem grandes modificações. Então, isso daqui, base, você tem que saber. Terceira, em relação às operações de arrendamento mercantil, assinale a operação, a opção correta. O ativo arrendado na modalidade operacional não passa por teste de impérmite. Faça, pessoal. Primeira coisa, quando for operacional, o bem vai ficar registrado no arrendador. E lá no arrendador, esse bem, além de estar sujeito à depreciação, tá? Ele também estará sujeito ao teste de impérmite. Letra B. Nas operações de arrendamento mercantil, operacional ou financeiro, a arrendatária contabiliza o bem e as prestações como despesas no momento do vencimento das prestações? Falso. Isso só ocorre no arrendamento operacional. No financeiro, ela vai restrar esse bem no ativo, tá? No arrendamento mercantil financeiro, ocorre a transferência para o arrendatário dos benefícios, dos riscos e benefícios da operação? Verdadeiro, pessoal. Foi o que acabamos de ver no nosso esquema. Letra D. No leasing financeiro, o bem objeto da transação deve ser comprado pelo arrendatário ao final da operação pelo valor mercado ou valor justo? Primeiro, pessoal, no leasing financeiro, é presumido que o arrendatário vai adquirir esse bem, mas ele vai adquirir por um valor residual, que já é fixado no momento da assinatura do contrato. Então, valor residual. E letra E. os bens objetivos das operações de arrendamento não sofrem de apreciação na arrendatária, porque esses não são de sua propriedade. Depende, pessoal, tá? Porque se for um arrendamento financeiro, ela vai registrar no seu ativo e esse bem está sujeito à depreciação. Então, gabarito letra C. Quarta questão, pessoal. Uma questão interessante, tá? que o CESP vem cobrando. Então, nós temos lá a Lei 11.604, né? Que é a Lei das Sociedades por Ações, tá? E aí, o que é que acontece? Houve alteração dessa lei, tá? Desculpa, Lei 6.404 de 76, falei 11.000, desculpa aí, pessoal. Então, essa é a lei das Sociedades por Ações. E ela sofreu duas alterações, não foi? Pela Lei 11.638 de 2007 e pela Lei 11.941 de 2009. E aí, foram alterações importantes que impactaram muito, pessoal. E aí, a banca vem perguntando em muitas questões quem alterou o quê. Aí, você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. ele diz, né? A Lei nº 11.638 de 2007, que introduziu alterações na forma de elaboração e de apresentação das demonstrações contadas das companhias, determinou a... Então, o que foi que a Lei 11.638 ela alterou? A extinção da demonstração de origem e aplicação de recurso? Pessoal, falso, tá? A doar demonstração de origem e aplicação de recurso, ela não foi extinta. Ela deixou de ser obrigatória. Algumas empresas podem apresentar essa demonstração, mas ela não é mais obrigatória de acordo com a Lei das SA's. Então, o erro está em desextinção, mas sim, ela deixou de ser obrigatória. Letra B, a Lei nº 11.638 fez a adoção do procedimento de redução ao valor recuperado dos ativos, o teste de impérmite? Verdadeiro, pessoal, foi a Lei nº 11.638. A letra C diz, segregação do ativo fixo no grupo fixo e no grupo imaterial, ativo imobilizado e intangível. Na verdade, pessoal, houve a distinção entre o ativo imobilizado e intangível, mas o ativo permanente continuou a existir, tá? Dentro da Lei nº 11.638, sendo extinto apenas na Lei nº 11.941. Então, por isso que o item está errado. Vedação de lançamentos em contas do ativo diferido, pessoal. Essa vedação ocorreu também com a Lei nº 11.941. E proibição do uso da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Pessoal, na verdade, não houve a proibição dessa conta. Essa conta continua a existir e pode ser utilizada para fazer as distribuições. Ok? Na verdade, o que aconteceu foi a proibição da retenção injustificada de lucros acumulados para as sociedades por ações. Então, muito cuidado com isso. Então, por isso que esse item está errado. E aí, pessoal, as principais alterações da Lei nº 11.638, para vocês terem alguma noção, foi o que aconteceu. A demonstração dos fundos de caixa passou a ser obrigatória, na Lei nº 11.638, de 2007. A DVA também passou a ser obrigatória. A DOA deixou de ser obrigatória. Além disso, inclusão do teste de recuperabilidade, as doações e subvenções para investimentos e os prêmios de remissão não serão mais classificados, não são mais classificados como reserva de capital, criação do ajuste a valor presente, e as sociedades de grande porte, mesmo que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, estarão submetidos à disposição da Lei nº 6.404. Já da Lei nº 11.941, Felipe, pessoal, antes da Lei nº 11.941, a ativa era dividida em circulante, realizada a longo prazo e permanente, investimento, imobilizado, e ferido em tangível. Com a entrada da Lei nº 11.941, ele passou a ser dividido em circulante e não circulante, realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e em tangível. Com a Lei nº 11.941, também houve a criação do passivo circulante e não circulante. E, além disso, nós tivemos aquela avaliação dos instrumentos financeiros a valor justo. Beleza? Método de equivalência patrimonial, pessoal, lembrar que a investidora tem um percentual do capital social da investida, inicialmente, ela registra pelo valor de custo que ela pagou para adquirir aquele investimento no seu balanço individual e, depois, ela vai fazer uma variação pelo médio de equivalência patrimonial, onde, variando o patrimônio líquido da investida, há uma variação na conta investimento da investidora. Então, por exemplo, a investida teve um lucro, a investidora aumenta a conta investimentos, tá? No percentual do capital social vezes o lucro e a contrapartida do débito da investimento é um crédito em receita de equivalência patrimonial. Se houver prejuízo, pessoal, o cálculo é o mesmo, só que com base no prejuízo, eu vou creditar a conta investimentos e a contrapartida é um débito em despesa de equivalência patrimonial. Além disso, pessoal, saber que a investidora tem um percentual do capital social da investida, tá aqui, tá? Se a investida distribui dividendos, o impacto na investidora é receber esses dividendos. E aí a contrapartida é redução de investimentos. Então, eu debito dividendos a receber e crédito investimentos MEP. Observe que aqui não tem receita de dividendos. Aqui é pelo método de equivalência patrimonial. E na investida, pessoal, redução do PL, tá? Pelo débito de lucros acumulados e crédito de dividendos a pagar. Lembrar, pessoal, que o ágio mais-valia ou menos-valia, tá? É o valor justo do investimento menos o valor contábil. O mais-valia é quando o valor justo é maior do que o valor contábil e o menos-valia é quando o valor justo é menor do que o valor contábil. O ágio mais-valia está sujeito à amortização e ao teste de recuperabilidade. No balanço individual, o ágio mais-valia é classificado no ativo não circulante investimento e no balanço consolidado ele é reclassificado para os ativos e passivos que ele deram origem. Cuidado, pessoal, Cefaz Santa Catarina cobrou recentemente e eu sempre venho avisando aos alunos. Quando a empresa tiver ágio mais-valia, com o tempo, tá? Ele vai estar sujeito à amortização e ao teste de recuperabilidade de acordo com o bem que houve esse valor justo. Então, lá no caso, ele colocou imobilizado, ele foi sendo depreciado e aí esse ágio mais-valia desse bem que está lá na investida, ele vai sofrer amortização na investidora, tá? Se tiver dúvida, tem que olhar lá a nossa aula, tem isso bem explicado. O goodwill, pessoal, é o valor pago menos o valor justo. Se for maior, o goodwill. Se for menor, é ganho por compra vantajosa, que é uma receita. O goodwill não está sujeito à amortização, mas está sujeito ao teste de recuperabilidade. O goodwill, ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, pessoal, no balanço individual é investimento, mas no balanço consolidado ele fica no intangível. Vamos fazer aqui uma questão, tá, pessoal? Então, na avaliação e na contabilização de itens patrimoniais e de resultado de investimento societário no país, marca a alternativa correta. Se um ágio fundamentado em rentabilidade futura, que é o goodwill, de uma coligada, tiver sido reconhecido pela empresa investidora, o valor reconhecido deverá ser amortizado nas avaliações subsequentes, pessoal? Falso, pessoal. O goodwill, tá, que é o ágio fundamentado em rentabilidade futura, ó, ele não é amortizado. Cuidado! O que é amortizado é o ágio mais valia, amor amortizado. Então, por isso, está errado, tá ok? Mas lembrando que ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. Os resultados decorrentes de transações descendentes, tá, entre a controladora é controlada, é quando a investidora vende para a investida, devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço da adquirente pertencente ao mesmo que o econômico. Falso, pessoal. Na verdade, se ainda está lá, eu tenho que excluir esse lucro não realizado. Então, não devem ser reconhecidos. No momento que for vendido, aí você reconhece. Os potenciais direitos de voto prontamente exercidos não devem ser reconhecidos para avaliar se a entidade possui ou não influência significativa. Falso, devem sim, tá, ser avaliados para isso, devem ser considerados. Ok? Letra D, o investimento em coligado avaliado pelo MEP no balanço individual da controladora deve ser inicialmente reconhecido pelo custo. Verdadeiro, pessoal. Eu reconheço pelo custo, tá, quanto ele pagou naquele investimento. E posteriormente eu vou fazer a avaliação pelo MEP de equivalência patrimonial. Letra E, se o investidor mantiver 10% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele terá influência significativa. A menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Não é, são 10%, pessoal, são 20% e vocês já estão familiarizados com isso, tá bom? Questão de DRA, pessoal, vocês têm que saber lá a estrutura. Então, deem uma olhada lá na estrutura. Vamos fazer aqui. De acordo com os dados mostrados na tabela, o montante de variações em outros resultados abrangentes em reais é de. Então, lembrar, pessoal, eu tenho a DRE que eu vou ter o lucro líquido, o resultado líquido do exercício. A DRA, pessoal, a DRA, eu vou pegar esse resultado líquido do exercício, mais ou menos, outros resultados abrangentes e vou ter o resultado abrangente do período. Então, ele quer só os outros resultados abrangentes, que são aquelas receitas e despesas que não passam pelo resultado e que não são decorrentes de transações com os sócios. Então, aqui, pessoal, eu tenho os saldos iniciais e as movimentações. Eu vou olhar, pessoal, ó, para as variações de movimentações, porque aqui eu já tenho, eu já tenho um saldo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aumento de capital social, transação com os sócios, não é outros resultados abrangentes. Gasto com emissão de ações, que são ações em tesouraria, também transação com os sócios, não entra. Ajuste de avaliação patrimonial credor, opa, outros resultados abrangentes, não é transação com os sócios e não passou pelo resultado. Reserva de incentivos fiscais, pessoal, tá? Reserva de lucro, então, não é outros resultados abrangentes. Aquisição de ações da própria empresa, transações com os sócios, resultado líquido do período, não faz parte de outros resultados abrangentes, faz parte do resultado abrangente do período. Constituição de reserva legal, também não, pessoal, tá ligado ao lucro, DRE. Distribuição de dividendos, também não. E ganho de equivalência patrimonial, opa, esse ganho de equivalência patrimonial, pessoal, se refere aos ganhos e pesos de conversão de demonstrações contábeis no exterior, e eles são outros resultados abrangentes. Então, se o ajuste é credor, pessoal, nós vamos ter 900, positivo, mais o ganho, que também é positivo, 1.500, eu vou ter um valor de outros resultados abrangentes, de 2.400, gabarito, letra, letra C. Beleza? mensuração a valor justo, pessoal, dá uma revisada também pelo nosso material, é muito importante. Então, lá nós vamos ter, né, que o valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, tá? Resumindo aqui. E aí, quando não tiver esse valor, pessoal, nós vamos avaliar esses mercados. Então, o mercado principal é o mercado com maior volume e nível de atividade para o ativo ou passivo. Já o mercado mais vantajoso é o mercado que maximiza o valor que seria recebido para vender o ativo ou que minimiza o valor que seria pago para transferir o passivo após levar em consideração os custos de transação e os custos de transporte. O preço de entrada, pessoal, o preço de entrada, o preço de transação pode ser um preço de entrada ou um preço de saída. O preço de entrada é o preço pago para adquirir o ativo ou preço recebido para assumir um passivo em uma transação de troca. Já o preço de saída é o que seria recebido para vender o ativo ou pago para transferir um ativo. um passivo. Então, vamos lá, pessoal. Agora, analisar as alternativas da questão número 7. Ele diz, com relação ao valor justo, assinale a opção correta. O critério para definição do valor justo de um terreno é o menor valor entre os melhores usos possíveis para esse terreno. Pessoal, na verdade, o melhor uso possível para esse terreno, ele deve considerar o maior dos valores e não o menor. Letra B. O valor justo é um valor objetivamente construído a partir da observação dos preços de mercado ou dos custos da empresa? Falso, pessoal. Lá no CPC 46 tem um conceito de valor justo, que é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo e uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Letra C. O valor justo de um ativo com custo contábil de 100 e sujeito a gás de comercialização de 5 é em função disso 95, pessoal? Isso daí, na verdade, é o valor realizável líquido. Eu tenho um custo menos um valor que eu possa vender, estimo, e o valor que eu posso vender dá 95. Na verdade, o valor justo, pessoal, é o que eu falei na letra B. Está ligado a um preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo é uma transação não forçada em participantes do mercado na data de mensuração e não relacionada ao valor de custo. Letra D, pessoal. O modelo de precificação de opções de Black, Scholes, Merton busca determinar o valor justo de uma opção por meio de uma abordagem de custo. Nós vamos ter lá a abordagem de custo e a abordagem de mercado e a abordagem de receita. É um assunto bem complexo, tá? Então vamos botar um asterisco aqui para depois a gente ver isso daqui, para ver se a gente consegue fazer por eliminação. Aqui é muito literalidade, pessoal. Aí ele diz, pela abordagem de mercado, o preço de cotação de um ativo é o seu valor justo, tá? Então, pessoal, pela abordagem de mercado, o preço de cotação de um ativo é o seu valor justo? Verdadeiro, pessoal. Então o valor justo é uma assuração baseada em mercado, pelo valor de mercado. Então o gabarito é a letra E. Com isso, a letra D está errada, porque esse modelo de precificação, pessoal, não é adotado pela abordagem de custo, mas sim pela abordagem de receita. Tá? Então, lembrar desses três tipos de abordagem. abordagem de custo, de receita e de mercado. E esse modelo de Black, Chollis, Chollis, Merton, é a abordagem de receita. E, tá? O preço de cotação de um ativo na abordagem de mercado, tá? É o seu valor justo. É lógico aí, pessoal. Tá bom? Pessoal, ativo não circulante mantido para venda. O seu valor contado será recuperado pela transação de venda e não de uso contínuo. Ele deve estar expondido para venda imediato. Essa venda é altamente provável. O preço de venda é razoável em relação ao valor justo do bem. A empresa espera vender esse bem até um ano. Esse ativo não circulante deve ser mensurado pelo menor valor entre o valor contável e o valor justo menos as despesas de venda. Eles não devem ser depreciados ou amortizados depois que forem classificados como ativo não circulante mantidos para venda, mas estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. O ativo não circulante mantido para venda, pessoal, ele será classificado separadamente. Vai ficar ali entre o ativo circulante e o ativo não circulante, mas dentro do ativo circulante como ativo não circulante mantido para venda. Os passivos devem ser classificados separadamente. Esses ativos e passivos não devem ser compensados nem apresentados em montantes únicos. E as principais classes de ativos e passivos mantidos para venda devem ser divulgados separadamente no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Aí temos uma questão aqui, ele diz se forem colocados à venda os bens imóveis, opa, está ligado ao ativo imobilizado, tá? Se ele for vendido, tá? Então, esse bem imóvel que estiverem sendo utilizados na manutenção das atividades da empresa, ratificou que é um ativo imobilizado, porque tem que ser utilizado, deverão ser transferidos de imobilizado para investimentos no ativo não circulante? Falso, pessoal. se ele vai vender esse bem que estava no ativo não circulante imobilizado, eu vou classificar como ativo não circulante mantido para venda, tá? Então, o gabarito está errado. Beleza? Então, pessoal, oitava gabarito letra E. Vamos lá para a nona. É uma questão que ele traz várias contas, vamos saber o que ele quer, tá? Considerando que a tabela precedente mostra as contas que compõem o balanço patrimonial de uma determinada sociedade empresarial, assinale a opção correta. Aí ele pergunta, entre as contas apresentadas, nenhuma pertence ao grupo ativo realizável? O patrimônio líquido da entidade é tanto, o ativo circulante, o grupo investimento pertencente ao ativo não circulante e o passivo circulante. Então, diante disso, vamos classificar as contas, pessoal. Participação societária em empresas controladas, é ativo não circulante investimentos, tá? Para ir mais rápido aqui. Marcas e patentes, ativo não circulante e tangível. bancos contam movimento, ativo circulante. Empréstimos a sócio, pessoal. Então, se a empresa emprestou a sócio, independente de ser de curto ou longo prazo, tem aquela questão de ser um negócio não usual, tá? Já que a gente não sabe a atividade, supõe-se que a atividade da empresa não é de instituição financeira. Então, aí nós vamos ter um ativo não circulante realizável a longo prazo. Com isso, nós já eliminamos a letra a letra A. Não é isso, ó? Porque nós já temos uma conta. Beleza? Capital social, PL, depreciação acumulada de veículos, redificadora, tá? Do imobilizado. Estoque de mercadoria mantido para venda, ativo circulante, fornecedores, passivo circulante, tá? Então, vamos lá. Que ativo circulante. Veículos imobilizado, ações em tesouraria, retificadora ou redutora do PL, propriedades para investimentos avaliadas pelo valor justo, pessoal. investimentos, tá? Participação societária, investimentos, empréstimos de longo prazo, passivo não circulante, reserva legal, PL, tributos a recuperar, ativo circulante, tá? Vamos lá. Reserva de capital, PL, seguros pagos antecipadamente, ativo circulante, ágil goodwill, pessoal, ativo investimentos, salários a pagar, passivo circulante, e contribuições a recolher, passivo circulante. Beleza? Pronto. Aí, vamos lá. Primeiro, ele quer o PL, pessoal. Então, vamos lá. Qual o saldo do PL? Nós vamos pegar as contas do PL, ó. Nós vamos ter essa conta, tá? Essa conta, essa conta, e essa conta. Ok? Então, vamos fazer o cálculo aqui do PL, pessoal. Nós vamos ter capital social, 350 mil, menos ações de tesouraria, 18 mil, e Essa caneta tá precisando de uma correção. Mais reserva legal, 44,500, mais reserva de capital, 55 mil. Ok? Pessoal, pra adiantar, eu vou fazer aqui rápido, tá? Mas vocês têm que fazer isso daqui no braço. 431,500. É quando vocês somam esse, somam esses dois, somam com esse, e depois faz a subtração. Tá? Então, 431,500. Ele disse que o patrimônio de líquido da entidade é inferior a 450 mil. Verdadeiro. Você já poderia passar pra próxima questão, pessoal, pra adiantar. mais, tá? Se você quiser confirmar, vamos ver. Então, ativo circulante, você vai captando aqui, ativo circulante, nós vamos ter bancos contra movimento, 7,500, 60 mil estoques de mercadorias, tá? Mais, imobilizado não, tá? Nós vamos ter 20 mil tributos a recuperar, e vamos ter 8 mil seguros pagos antecipadamente. Então, ativo circulante vai ser 7,500 mais 20 mil mais 8 mil mais 60 mil, tá? Aqui até fica fácil, 60 mais 20, 80, 8 com 7,15, 95 e 500. Ele disse que o total do ativo circulante é 135. Falso. Letra D, pessoal, ele pergunta o grupo investimentos. Então, vamos lá, investimentos, pessoal, o que é que tem? Tem participação societária, tá? 230, nós vamos ter participação pelo valor justo, 250, mais 75 de colegadas, mais 50 mil do ágio, beleza? Eu vou somar aqui, 230, se quiser pode até tirar o zero, né? depois só o compramento, 75 mais 50 mais 250, mais 250, tá? Somando isso daí, nós vamos ter 605 mil. Então, gabarito errado. E por último, passivo circulante, tá? Passivo circulante, quem é? Nós vamos ter fornecedores, 133, vamos ter salários a pagar, 150, e contribuições a recolher, 65. Então, 133, mais 150, mais 150, Somando, nós vamos dar 348. Então, é inferior e não superior. Beleza, pessoal? Então, lembrando, pessoal, que a gente está numa revisão, a gente está num ritmo bem acelerado, tá? Para vocês revisarem tudo e a gente chegar aí bem na prova e vocês gabaritarem. Vamos lá, pessoal, agora para a décima questão, questão de estrutura conceitual básica. Então, vocês observaram, a partir da questão anterior, pessoal, não estou fazendo muito mais resumo, que a ideia é que vocês olhem lá o nosso resumo, que tem essa parte de contabilidade geral básica, desde os aspectos iniciais até a demonstração do resultado do exercício, tá? No meu canal do YouTube é a revisão, tá? De contabilidade para a gente da Polícia Federal e Tribunal de Contas do TCE Minas, tá? Parte 1, revisão teórica, ok? Então, lembre de olhar isso lá. Então, de acordo com a NBCTG Estrutura Conceitual, assinale a opção correta acerca das características qualitativas da informação contável. Nós temos a informação, a característica qualitativa fundamental, né? Que é real quadrado, relevância e representação fidedigna, e nós temos as características qualitativas de melhoria, tá? Que é a TV, coco, tá? Tempertividade, verificabilidade, compreensibilidade, comparabilidade. Então, ele diz, letra A, informação contável é relevante se privilegia a essência contável sobre a forma legal? Falso, pessoal. Informação é relevante quando é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas, né? que podem ser tomadas pela entidade, tá? Letra B, ou a informação contável possui os atributos de melhoria se pode ser utilizada por todos os usuários da informação? Pessoal, não tem lógica, tá? As características qualitativas de melhoria, elas apenas melhoram a utilização, né, da informação contável, mas não garante, tá? Que ela pode ser utilizada por todos os seus usuários, tá? Letra C, a informação contável é relevante pode ser capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não a levem em consideração. Então, verdadeiro, pessoal, nós vimos que a informação contável é relevante, ela é capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários, tá? E a informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo no caso de algum usuário decidir e não levar em consideração essa informação, ou já tiver tomado ciência de sua existência, por outras fontes, tá? Porque, independente disso, ela vai ser relevante para aquele usuário da informação contável. Letra D, a representação fidedigna determina que a informação contável deve ser passível de comparação. Passível é comparação, é comparabilidade, tá? São características qualitativas fundamentais de informação, a comparabilidade, a compreensibilidade e a essência sobre a forma? Falso, pessoal. Nós vamos ter aqui o Ré ao quadrado, né? Relevância e representação fidedigna. Gabarito, letra C. Vamos para a décima primeira, pessoal. A empresa X adquiriu a prazo em 1º de abril de 2016 100 computadores por R$1.000,00 cada, tá? Cada um. Em 2º de abril, ela vendeu à vista 50% do estoque, tá? 500 computadores por R$1.000,00. Em 5º de abril, um cliente dessa empresa devolveu um computador, tá? Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta considerando que o estoque inicial da empresa X era igual a zero e desprezando o impacto tributário. Então, primeira coisa, pessoal, vamos descobrir aí qual o valor das compras, tá? Então, quanto ela comprou de estoque? Quanto é esse valor? Foram 100 unidades, a R$1.000,00. E dá R$100.000,00. Beleza? Então, isso é a primeira informação. Pessoal, para eu achar o custo, tá? Ele disse que vendeu 50% dessas unidades. Então, o custo é pelo valor de entrada e não de saída, de venda, tá? Observe aqui que ela vendeu 50%, ou seja, ela vendeu 50 computadores. a um preço de R$2.000,00, que é R$100.000,00 dividido por R$50,00,00. Só que ele pede o custo e houve uma mercadoria que foi devolvida. E quando ele devolve, o cliente devolve, a empresa reconhece a devolução de vendas pelo valor de R$2.000,00, tá? Porque o dinheiro ele vai ter que retornar para o cliente, mas ele tem que estornar também o seu custo, o seu CMV. Então, quando a empresa vendeu, pessoal, tá? Quando a empresa vendeu, tá? Ela deu baixa no seu estoque debitando CMV e creditando o estoque no valor de R$50.000,00, que é 50%. Quando houve a devolução de uma, ele vai ter que fazer o lançamento inverso, então, debita em estoque, tá? E credita, pode acreditar devolução de contas ao próprio CMV voltando. Como só é uma unidade, R$1.000,00, tá? R$1.000,00. Então, Felipe, quanto é o CMV? O CMV, pessoal, vai ser R$50.000,00, que foi vendido, tá? Menos R$1.000,00, que foi devolvido. Então, o CMV é de R$49.000,00. Então, essa alternativa está está errada, beleza? Ele diz, o estoque final em 30 de abril de 2016 era superior a R$50.000,00, pessoal. Correto, pessoal. Na verdade, a gente pode utilizar a fórmula, mas basta o quê, pessoal? O estoque final, ele será de, se 50% foi dado baixa, 50% ficou no estoque. Então, 50.000,00. E como uma mercadoria foi devolvida, ele voltou para o estoque, tornando o valor de 51,000,00, 51,000,00, tá? Letra C, ele diz, na demonstração do resultado, o valor da receita líquida será inferior a 50.000,00. Pessoal, o que é receita líquida? Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é a letra C. Receita bruta foi de quanto? 100.000,00,00. Como houve devolução de venda, quanto foi a devolução, pessoal? Se ele devolver uma, devolveu 2.000,00,00,00,00,00,00,00,00, porque a devolução de venda é o preço de venda, Então eu vou ter uma receita líquida, eu não tive tributos e eu não tive abatimentos. Então a receita líquida foi de R$98.000, ou seja, é superior a R$50.000. Lembrando que a devolução de vendas, pessoal, pega o quê? R$100.000 dividido pelas 50 unidades, foi devolvido uma. Letra D, ele diz, se as referidas transações forem as únicas que a empresa X teve no período em questão, o lucro líquido dessa empresa foi superior ao lucro bruto, pessoal, se só tivesse isso, depois da receita líquida eu pegava menos CMV de R$49.000, eu teria um lucro bruto de R$49.000. Que é R$49.000. Como nós não temos outras receitas e outras despesas, o lucro líquido também seria de R$49.000. Então é igual e não diferente. Letra E, o lançamento contábil correto da devolução do cliente seria a débito de fornecedor e a crédito de mercadoria em estoques? Pessoal, na verdade nós temos dois lançamentos. Então, quando ele devolve a mercadoria, fazendo aqui a letra E, então quando ele devolve, a empresa vai registrar devolução de vendas, isso é a empresa vendedora, e crédito a caixa no valor de R$2.000, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Além disso, ele teria que fazer o que também? Retornar o estoque, que é esse lançamento aqui. Então ele diz, o lançamento correto da devolução do cliente, vamos considerar que seria só da venda aqui. Seria adepto de devolução de vendas e a crédito de caixa. E no caso da devolução para o estoque, seria adepto de estoque e a crédito de CMV. Beleza? Então, o gabarito também está errado. Décima segunda, pessoal. Questão aí de redução ao valor recuperável de ativo, que é muito importante. Ele diz, ao final de 2014, determinada companhia estimou o valor em uso do seu imobilizado em R$2.000.000 e o valor de venda em R$1,7.000.000. Qual o valor recuperável, pessoal? Vai ser o maior de R$2.000.000. Na mesma data, o valor contábil líquido desse imobilizado era R$1,5.000. Nesse caso, a companhia deve fazer um lançamento contábil para redução ao valor recuperável, cujo débito será em conta de resultado, resultando em redução da sua situação líquida da companhia. Então, pessoal, vamos lá. Se o valor contábil é menor do que o valor recuperável, em tese você não faz nada, exceto se houverem perdas de exercícios anteriores, que não tem. Então, como o valor contábil é menor, pessoal, você não vai fazer nada. Então, não há ajuste. Então, com isso, o gabarito está errado. Se esse valor fosse maior, pessoal, quando o valor contábil é maior do que o valor recuperável, você tem que reconhecer o valor recuperável e você faz um ajuste com perda e reconhece uma despesa. Pessoal, lembrando, a prova de vocês é de alternativas, A, B, C, D ou E. A maioria das questões que a gente vai trazer aqui é sobre isso. Como a nossa previsão é de 10 questões para técnico tributário e de 15 a 20 questões para auditor fiscal do ICMS Rio Grande do Sul, porque aí nós vamos ter 30 questões para auditor, eu trouxe algumas questões a mais para a gente treinar. Aqui é um assunto que pode, sim, ser cobrado de vocês e pode vir como alternativa, beleza? Então, questão de número 13. Na verdade, nos dá uma tabela e diz A tabela apresenta a composição do patrimônio líquido relativo ao ano de 2014 no balanço patrimonial da empresa Alfa. Ao final de 2015, a empresa apurou um lucro de R$ 1,5 milhão. O saldo da reserva de contingência não foi utilizado. Tampouco foi constituído nova reserva. O capital social não sofreu alterações. A partir das informações apresentadas, julgue os quatro itens subsequentes. 13, pessoal. De acordo com os procedimentos contábeis, o saldo da reserva de contingência deverá ser revertido na contabilização do lucro líquido ajustado para cálculo de dividendos, visto que essa reserva não foi utilizada no custo do exercício social. Então, pessoal, o que é que acontece? De acordo com o que diz a questão aí, ele disse que o saldo da reserva de contingência não foi utilizado. Tampouco foi feito na nova Constituição. Então, a reserva de contingência, pessoal, ela é utilizada lá para, no caso de um exercício futuro, a empresa compensar a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Aí, lá no parágrafo segundo, pessoal, diz que a reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificarem a sua Constituição ou em que ocorrer a perda. E aí, quando o Estatuto for omisso, nós vamos calcular o lucro líquido ajustado. Então, pessoal, na minha visão, esse item estaria errado. Por quê? Afirmar que a reserva não foi utilizada no intercurso do exercício social não caracteriza que ela foi revertida. Pois sabemos os casos em que ela é revertida. Então, na minha visão, seria errado. Porém, a banca considerou esse item como certo. Então, ela entende que quando a reserva de contingência não for utilizada em um ano, no ano seguinte, ela deve ser revertida, tá? E aí você debita lucros acumulados. Desculpa. Debita a reserva de lucro, a reserva de contingência e credita lucros acumulados. E nesse caso, tá? Ele vai ser revertido para a contabilização do lucro líquido ajustado para fins de cálculo dos dividendos. Então, muito cuidado com a banca em relação a isso. Então, se ele não utilizar a reserva de contingência, ele vai fazer uma reversão e essa reversão, ela é incluída no cálculo do lucro líquido ajustado para cálculo de dividendos. questão de número 14. Ele diz, por determinação legal, a empresa deverá constituir 5% do lucro líquido do período como reserva legal e adicioná-los ao saldo já existente, o que totalizará 325 mil. Então, pessoal, nós temos um limite aí, né, do capital social, da reserva legal, de 20% do capital social realizado. que dá quanto? 320 mil. Beleza? Como é que eu calculo a reserva legal? Reserva legal é 5% do lucro líquido do exercício, que no caso, 1 milhão e meio. Nós vamos ter uma reserva legal possível de 75 mil. Só que a reserva legal não pode passar de 320 mil à constituição somada com o saldo que tem. Então, se eu somar, vai dar 325 mil, pessoal. Então, eu não posso constituir essa reserva. O máximo vai ser quanto? 320 menos 150, que dá 70 mil. Então, com isso, ele diz que o saldo partiria para 325. Não é. É 320. Cabarito errado, tá? Lembrando que, quando eu não tiver capital a integralizar, o capital a realizar, o limite do capital, o limite de reserva legal calculado sobre o capital social realizado vai ser igual com o capital social. Beleza? Continuando, décima quinta. Considerando que o estatuto da empresa-alvo determina a distribuição de 50% do lucro líquido ajustado a título de dividendos obrigatórios, qual o valor dos dividendos a serem distribuídos? tá? Então, pessoal, primeira coisa, eu vou calcular o lucro líquido ajustado, tá? Eu vou pegar o lucro líquido do exercício de 1 milhão e meio, beleza? Menos a reserva legal de 70 mil, que nós constituímos, mais a reversão da reserva de contingência no valor de 50 mil, que tá aqui, ó, como não foi utilizado, tá? Eu vou ter o lucro líquido ajustado, tá? O lucro líquido ajustado de 1,480, que é a base de cálculo dos dividendos. Aí, multiplicando por 50%, eu vou ter um dividendo de 740 mil, então o gabarito também está errado, tá ok? Décima sexta, a conta de ajuste, a conta ajuste de avaliação patrimonial que figura no patrimônio líquido, lá do credor do balanço patrimonial, pode apresentar saldo credor ou devedor? Perfeito, pessoal, a conta ajuste de avaliação patrimonial, a conta instável, ela pode apresentar saldo devedor ou credor, credor positivo ou devedor retificadora do PL. Então, gabarito correto. Décima sétima, as reservas de incentivos fiscais, que são reservas de capitais oriundas de doações ou subvenções governamentais para investimentos, devem compor o patrimônio líquido. Pessoal, falso, tá? Não é mais reserva de capital, hoje as doações elas são reservas de lucro e, tá? Impacto é o PL. Então, cuidado, pessoal. Quando há uma doação, tá? Quando há uma doação, então, o primeiro lançamento, se houverem, tá? Critérios a serem atendidos, a empresa vai reconhecer uma receita de ferida. Beleza? Então, ela tem obrigações a cumprir. se não tiver obrigações a cumprir, tá? Ela já reconhece diretamente no resultado. Depois disso, tá? Quando ela for receita de ferida, ela vai ser apropriada de acordo com quando ela cumprir os requisitos, aí ela vai poder reconhecer receita de acordo com a apropriação, por exemplo, se for um bem imobilizado, de acordo com a depreciação. Então, ela vai depois reconhecer isso como receita de doação. Aí, depois disso, pessoal, quando for receita de doação aqui ou aqui, quando levar para o resultado, se a empresa não quiser distribuir dividendos, ela pode, tá? Reconhecer uma reserva de lucro, que é a reserva de doação, tá? Reserva de incentivos fiscais. Então, essa doação vai virar a reserva. Ok? Então, aqui está errado porque ele falou em reserva de capital e ele vai ser reserva de lucro. Muito cuidado com isso, tá? Pessoal, 18, as empresas são livres para estabelecer os critérios que desejarem para a determinação dos dividendos a distribuir, contanto que respeita os direitos dos acionistas. Verdadeiro, pessoal. Isso daqui vocês vão até ver lá na revisão que eu falei da PF e do TCMinas. Eu explico lá. Então, primeiro, a empresa, no momento da sua constituição lá no estatuto, ela é livre para fixar qualquer limite. se ela for omissa, aí vai ser inicialmente 50% do lucro líquido ajustado. E se ela quiser incluir posteriormente no estatuto, esse valor tem que ser maior do que 25% do lucro líquido ajustado. Sendo que é que livre, pode ser um percentual do lucro líquido ajustado, pode ser um percentual do capital social, pode ser um percentual do lucro líquido e assim por diante. Então, a 18 está correta. Beleza? Décima nona, pessoal. Para fim de aplicação do conceito de custo de transação, o conceito de encargos financeiros é mais amplo que o de despesas financeiras, pois o cargo dos encargos financeiros inclui, além da soma das despesas financeiras, os custos de transação, prêmios, descontos e e ágeis. Perfeito, pessoal, e muito cuidado com isso. Questão de custo de transação pode cair em questões como empréstimos, financiamentos e debêntos, captação de terceiros ou na captação com os sócios. Tanto na emissão de ação, que esse custo vai reduzir a retificadora do patrimônio líquido ou seu veágio será absorvido, bem como na aquisição de ações em tesouraria e na venda. Então, tomo muito cuidado. Então, lembrar, pessoal, nós vamos ter as despesas financeiras, nós vamos ter os custos de transação, nós vamos ter os prêmios, descontos e ágeis. Eles são distintos, tá? Um do outro. Porém, se eu falar em cargos financeiros, ele é a soma desses três. Beleza? Vigésimo, pessoal, em relação aos ativos intangíveis, assinale a opção correta. Ele diz, o subgrupo do ativo intangível compõe-se de bens corpóreos e incorpóreos? Falso, pessoal. Só são bens corpóreos. Letra B. Os gastos ocorreros na fase de pesquisa de produtos desenvolvidos na empresa devem ser reconhecidos como despesas no resultado dos períodos em que ocorrerem, porque não são adequados para o reconhecimento como ativos produzidos. perfeito, pessoal. Falou em fase de pesquisa, despesa. Se fosse fase de desenvolvimento, poderia ser despesa se não gera um futuro benefício econômico ou reconhecido no ativo intangível, se gera futuro benefício econômico e atende alguns critérios. A empresa vai usar ou vender aquele bem. Letra C. Os ágios decorrentes de expectativa de rentabilidade futura, que é o Goodwill de intangível gerados no ambiente interno da companhia, como o Fundo de Comércio e o Goodwill, são reconhecidos na contabilidade pelo seu valor justo? Então, primeiro erro, pessoal. Os ágios decorrentes de expectativa de rentabilidade futura, que é o Goodwill, se ele for gerado no ambiente interno, pessoal, eles não são reconhecidos no ativo da empresa. E aí, quando ele for adquirido em uma combinação de negócios, ele vai ser a diferença entre o valor pago e o valor justo. Só que esse Goodwill, no balanço individual, ele vai ser reconhecido no ativo não circulante investimentos, não é intangível. E no balanço consolidado, ele pode ser reconhecido, ele deve ser reconhecido no ativo intangível. Mas o erro está aqui mais que o Goodwill não é reconhecido quando ele é gerado internamente. Beleza? Letra D. O registro das amortizações dos ativos intangíveis deve ser iniciado a partir do momento em que o ativo está disponível para uso, pessoal. Verdadeiro, pessoal. A partir do momento que estiver disponível para uso. Porém, só será amortizado os ativos intangíveis com vida útil definida. E ele não explicou aqui se seria definida ou não. letra E. Ele diz, os ativos intangíveis incluem marcas, patentes, softwares, licenças, despesas antecipadas, gastos com desenvolvimento e outros gastos que geram benefícios incrementais futuros não contemplados em normas específicas. Pessoal, despesa antecipada, muito cuidado, despesa antecipada vai ser ativo circulante ou não circulante. então o erro está aqui. Beleza? Vigésima primeira. Um fornecedor oferece determinada mercadoria a prazo por R$1.000,00. Porém, em uma compra à vista com vencimento em 30 dias, esse mesmo fornecedor oferece um desconto de 5% sobre o valor a prazo. Observe, pessoal, que o percentual é relevante. Então, se o percentual nessa mercadoria comprada a prazo, se esse valor para o valor à vista, que é o valor presente, ele é relevante, nós temos que ajustar o valor presente essa compra. Nós temos que ajustar o valor presente essa compra. Então, nesse caso, em uma compra a prazo, a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo deverá ser contabilizada no momento da compra como despesa de juros? Falso, pessoal. No reconhecimento inicial, a gente reconhece uma conta juros passivos a transcorrer retificadora do passivo. e aí depois nós apropriamos como despesa de acordo com o regime de competência. Então, a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo numa compra a prazo, que eu tenho que ajustar o valor presente, porque essa taxa é relevante mensal, então, eu vou contabilizar e não despesa, mas receita apropriada. Pessoal, 22ª, ele diz, os estoques devem ser mensurados pelo valor apurado entre o valor reservado líquido e o valor em custo, que inclui todos os custos em corriso para trazer os estoques à condição de venda. Certo, pessoal. É o menor valor entre esses dois. 23ª, acerca do reconhecimento e divulgação de ativos e passivos assinados, a opção correta. Provisão, pessoal, que é provável de ser cobrada. provisão, instrumentos financeiros, não deixe de vir lá a revisão. Ele diz, um passivo trabalhista só será objeto de registro contável quando o do trânsito tem julgado de sentença condenatória. Falso, pessoal. Tá? Provisão, passivo de prazo ou valor incerto. Então, basta eu ter os critérios de reconhecimento, que é uma obrigação presente derivada de eventos passados, seja provável que será necessária uma saída de recurso e o seu custo possa ser mensurado com confiabilidade e eu já posso registrar uma provisão. Então, não é necessário ter o transitado julgado. Na verdade, eu estou sendo prudente e já reconhecendo essa provisão. Letra B, registra-se em passivo não circulante existente de obrigação presente com remota possibilidade só quando for provável. Existindo uma obrigação presente, mas que apenas provavelmente vai requerir uma saída de recursos para sua liquidação, não se registra uma provisão, pessoal. Falso, pessoal. Eu registro porque é provável. Letra D, se o ingresso de benefício econômico for praticamente certo, um ativo contingente deve ser reconhecido? Falso, pessoal. Se for praticamente certo, eu vou reconhecer não um ativo contingente, mas um ativo propriamente dito. Cuidado. Letra E, caso uma entrada de benefício econômico não seja provável, nenhum ativo deverá ser reconhecido ou divulgado. Beleza. Se não for provável, pessoal, é porque ele é, tá? Aí, no caso, de acordo com a tabela, ele é remoto, então, eu não devo, tá? Nem divulgar e nem reconhecer esse ativo. Então, gabarito, letra, letra E. vigésima quarta, uma questão de regime de caixa e competência, pessoal. Então, ele diz, determinada empresa levantou as informações mostradas a seguir, valores em reais referentes às operações. Então, receita realizada não recebida e assim por diante. Com base nessa informação, ele quer, tá? O resultado da empresa de acordo com o regime de competência. Então, eu tenho que pegar, pessoal, o fato gerador da operação, independentemente se foi recebido ou pago, tá? Então, receita realizada, se foi realizada, pessoal, regime de competência. Receita recebida e não realizada, então não entra. Despesa incorrida e paga, se foi incorrida, entra. Receita realizada, entra. Despesa incorrida, entra. E despesa incorrida, não entra. Então, pessoal, olhando aí, quais são as receitas realizadas? Nós vamos ter 180 mil mais 90 mil, que dá 270. E quais são as despesas incorridas? Nós vamos ter 100 mil mais 80 mil, que dá 180. quando eu pegar 270 menos 180, nós vamos ter um lucro de 90 mil, gabarito, letra, letra 5, tá? E por último aí, pessoal, uma questão de depreciação, dessa parte inicial, mais de contabilidade, propriamente dita. A depreciação contábil impacta negativamente o resultado da empresa e tem como contrapartida o reconhecimento de um passivo no balanço patrimonial? falso, pessoal. Você sabe que a depreciação, você debita, despesa e credita, depreciação acumulada retificadora do ativo. e aqui vai pro resultado. Ok? E lembre, pessoal, como é que faz os cálculos de depreciação, tá? Você tem que saber lá o que é o valor contábil, o que é o custo menos o valor depreciável, amortizável e exaurível, menos o teste de impérmite. Temos que saber que o valor depreciável é o custo ou outro valor que substitui o custo quando houver uma reavaliação do ativo ou do seu valor residual ou da sua vida útil ou quando houver perdas com impérmite ou reversão, tá? menos o valor residual. Cuidado pra não confundir com o valor contábil que são valores distintos. Então, pessoal, muito obrigado pela confiança depositada no nosso trabalho, tá? Conte com a gente, qualquer dúvida postem aí no material. Pra aqueles que são nossos alunos ou não alunos, pessoal, desejo boa sorte. Pra quem é nosso aluno, pessoal, estudou pelo nosso material, já tá maceteado com tudo que a gente passou aqui, já fez a nossa revisão lá na última aula com os resumos e com certeza você vai ser aprovado se você se dedicou e foi disciplinado, pessoal. Qualquer dúvida, postem um comentário aqui, eu trago outro vídeo sobre a parte de análise empresarial e financeira, análise das demonstrações contábeis, indicadores, tá? Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, nos ajudar aí pra que a gente faça mais vídeos gratuitos pra vocês e que vocês possam gabaritar a prova de contabilidade que não está sendo mais difícil depois da nossa metodologia que a gente vem adotando com muitos alunos. Desejo sucesso, abraço, boa prova, forte abraço! Tchau!